É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto, não mudará Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas desleais É isso, não tem jeito, é over Boa sorte Eu não tenho o que dizer, eu não tenho o que dizer, eu não tenho o que dizer